A Alcebia de esposa Raimundi, 53 anos, circulava pela rodovia BR-280 na comunidade de Tatetos quando foi atropelado por essa caminhonete com placas de Dionísio Cerqueira que circulava sentido marmeleiro. Os bombeiros de Palma Sola foram acionados, mas quando chegaram, o homem já estava morto. A vítima já estava em decúbito dorsal no chão, sem sinais vitais, a gente fez todo o procedimento necessário, já não tinha muito o que fazer, pelo jeito a princípio deu o TCE. A motorista da caminhonete de 34 anos não sofreu ferimentos, porém ela e a passageira foram encaminhadas ao hospital por estarem bastante abaladas. Após o trabalho de peritos da criminalística, o corpo de Alcebiades foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.